Nos dias 25, 31 e 1º não haverá funcionamento nas agências bancárias de todo o Brasil, porque no dia 31 elas fecham para balanço e expediente interno, não havendo atendimento ao público. Já no dia 30 as agências vão funcionar normalmente, realizando todas as operações que já são de costume. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, dia 30 de dezembro será o último dia útil do ano nas instituições financeiras. Ela lembra que as contas de água, luz, telefone, TV por assinatura, por exemplo, e os carnês que vencem nas datas em que os bancos estiverem fechados, poderão ser pagas no próximo dia útil, após o Natal ou após o Réveillon, sem a cobrança de multa. Mesmo com o fechamento das agências, os canais como o Internet Banking e caixas eletrônicos vão funcionar normalmente. As agências dos Correios também terão os horários modificados, não havendo expediente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Já nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, tudo volta ao normal. No dia 31, véspera da virada do ano, as atividades de atendimento vão até o meio-dia e os serviços de distribuição não vão funcionar.